Bom dia caros telespectadores, este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Hoje é dia 26 de janeiro. José Mourinho nasceu a 26 de janeiro de 1963 em Setúbal. Filho de Mourinho Félix, também treinador de futebol, disse-lhe aos 13 anos que queria ser treinador. Parece que não se enganou. Ainda tentou ser jogador, mas a coisa não correu lá muito bem. Bem, agarrou nos trapinhos e foi estudar para a Escócia, onde tirou um curso de treinador reconhecido pela UEFA. Começou a sua carreira como treinador das classes mais baixas, mas rapidamente passou parado junto de alguns dos mais importantes treinadores em Portugal e em Espanha. Em 2000, regressou a Portugal como treinador principal do Benfica. Seguiu-se a União de Leiria e o Futebol Clube do Porto, onde venceu a Primeira Liga e a Taça UEFA. Em 2004, foi para a Inglaterra treinar o Chelsea, onde alcançou grandes sucessos e ficou conhecido por The Special One. Em 2003 e em 2006, numa votação via internet, promovida pela UEFA, José Mourinho foi eleito o melhor treinador do ano. Para além dos clubes já referidos, José Mourinho treinou o Inter de Milão, o Real Madrid, o Manchester United, o Tottenham e o Roma. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Ai, ai, dona Roberta. Adoro ver lá falar sobre futebol. Hã? Ok. Precisa que lhe arrume o camarim, dona Roberta. Não, não deixe-te estar. Para o menino e menina, a voz e pais, a divertir, o informativo e o melhor, que amanhã há mais. Vamos lá. Amém! Obrigado.